Boa noite, contaminados por velocidade, tudo bem com vocês? Iluminação by Fix Modelismo Olha como ficou o meu Yet agora, hein? Vou apagar a luz aqui, ó Vou apagar a luz Vou deixar essa aqui acesa Olá, hein? Se liga no que o Alexandre fez, cara Iluminação by Fix Modelismo Ele acendeu todo o painel do carro, cara Ficou muito louco Ele colocou LED dentro da caveira Alexandre, parabéns aí Eu não consigo, ele botou LED aqui na frente também Ele botou LED Aqui atrás Ficou muito top Ficou um Yet bem mal assombrado, isso sim Vamos apagar a outra luz aqui, ó Ficou bem forte com a iluminação assim Tem que ter iluminação porque senão a gente não enxerga Mas olha como ficou legal, galera Vou colocar umas outras bolhas também que ele fez aqui, galera, ó Iluminação, cara É com o Alexandre, cara Ele bobina essas paradinhas de botar LED E olha o que ele já fez aí, ó Olha o trabalho dele, ó Vai passar aí pra vocês Valeu, galera Tudo de bom? E aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.